Você toca essa música, o DJ, o Didi D'Agostino? Ó, então vou soltar no instrumental aqui, ó, porque já tá chegando aí a turma que vai participar com a gente aqui, a nossa plateia virtual. Deixa eu ver você tocando essa música aqui. Joe Norris, uma linda. Ó, aí, aí, aí. Aí. Uou, acabou. Ô, Ben, não tem que falar o oço, hein? Não, sem cebola. Cebola, pra mim, nem a pau. Dá um tão aí nesse negócio, esse instrumento, esse... Aí, ó, tá vendo, ó, o cara não gosta de cebola, então, vai, fala aí agora aí, Nacife, no portal da noventa e oito lá, tem lá um, uma enquete lá, pra você, com cebola ou sem cebola? Ainda mais hoje, que é dia de neném, fala pra eles aí, incentiva o pessoal a participar aí, fazer favor. Ó, já tá setenta e seis por cento com cebola e vinte e três sem cebola. Olha, tava cem e zero sem cebola. Ô, Gerico. Um por cento indeciso. O, o Jô Soares tem o Derick, nós temos o Gerico, eu não acho legal chamar você de Gerico, seu nome é Bruno, não é isso? Isso. E, mas me conta uma coisa aqui, é, mas o pessoal gosta de macarrão. Exatamente. E aí, é o seguinte, pra você, com cebola ou sem cebola? Bastante cebola. É. Não, tá certo. Comer macarrão com cebola é bom, hein? Bastante. É, ó, o céu. Batalha de locutor de fim de comercial de remédio. Aí você pode fazer, pã, 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 pã. Ele cuspa. O que você fez aí? Deu uma cuspida no microfone. Aquela famosa. Faiou. Faiou mesmo? Fai. Olha o Nacife, tem razão o Nacife, ele fica soltando, é, salírio. Não, é. Aqui, Dudu, repara pra você ver, toda festa de casamento, a noiva tá entrando linda lá, né? Aí você dá uma olhadinha, assim, pra banda, pros músicos, tão, de instrumento de sopa, eles tão tudo cuspindo no chãozinho. Sério? Não, e o detalhe, né? Os caras, não, eles estarracham ali, aquela boquilha ali, aquele negócio ali, ó, como é que chama esse negócio aí? Paleta? Paleta? Jogando nota, pô. Paleta, boqueira? Paleta e a boquilha. Boquilha. Boqueira. Boqueira que só pega nos lugares. Boqueira que cê pega, cê passa. Passar esse instrumento. Boqueira cê pega no carnaval. Boqueira que cê pega. É, bicho, pare, gente, concentra pra fazer programa. E aí, a boquilha e a paleta, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então aí, mas o pessoal está rachando aí e vai, sai um tanto de água daí de dentro, não é? É saliva, né? Então, saliva, ué. Sai. Dependendo do tempo que você estiver tocando, vai acumulando no fundo do instrumento. Aí cê tem que... Nossa. Isso, os caras lá do... Do casamento, dá um ruspido no chão se o padre começar a derrapar. Ó, se o coronga não passar aqui hoje, não vai... Não vai passar nunca, mano. E o nosso tuitão é rádio novento e o oficial, o hashtag grafite novento e a pipa do vovô não sobe mais. Nossa, essa semana não acaba. Não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tantas moças, foi deixado pra trás. A pipa do vovô não sobe mais. É, rádio rock. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tantas moças, foi deixado pra trás. Viu? Deixa só o violeiro. Se perdeu as notícias, não preocupa não. Só ouvir o resumo que tem na canção. É só tragédia passando na TV. Pegou fogo o museu da UFMG. E na 356, que é o palco de treta. Acidente outra vez, perde o freio a carreta. Se perdeu as notícias, não preocupa não. Só ouvir o resumo que tem na canção. Se perdeu as notícias, não preocupa não. Só ouvir o resumo. E agora com vocês, o solo de saxofone! Uou! Não, véi, cê tem que parar na hora que a gente faz um ou assim. Agora o programa lá, pô. É o resumo das notícias aqui no Gravex. Deixa eu te falar uma coisa, véi. Cê falou que tá na latinha aí, tá sem ninguém, né? Pois é. Como é que a gente pode, de repente, começar a te ajudar? O que que cê acha que pode ser feito aí? Ô, Dudu, acho que pode começar por uma oração. Pode o quê, cara? Pode fazer o quê? Pode começar por uma oração. Olha, a gente tá tocando aquela trilha do Chaves aqui ao vivo. No saxofone, lembra? Lembra quando o Chaves... Em Acapulco ficou e... E aí é o seguinte... Ô, Dudu... Só um minuto, garoto. As garotas quando que... As garotas que quiserem ter um... Um contato com você, como é que pode ser? Ó, tem o meu Instagram, que é o Igor Anderlein, Frederico Anderlein. Podem mandar o convite lá, que será um prazer aceitar aí. Como é que é o Instagram? Fala de novo aí, que eu não entendi, não. É Igor Anderlein, Frederico Anderlein. Criatividade, hein? Esse é o último estágio. E com ele não é só garotas não, hein, Igor? Muito bem, então pra você, Thaís. E você tem preferência? Você tem preferência, assim, da gatinha ou não? Ah, sendo do sexo feminino, pra mim, tá excelente já. Não, muda de novo. Tenta mais uma vez aí. Vamos tentar que você possa conquistar. Chegou a garota, assim, você vai falar o quê? Qual que é a primeira coisa que você vai falar com ela? E aí, princesa? Solteira? Princesa não, gente. Ah, não, velho. Princesa, já perdeu no princesa. Ah, não. Boa sorte pra você. Aqui, faz um curso online com o Marcos Paulo, sou. Olha, assim, tá na época do bebê, né? E aí, bebê, como é que você tá? Nossa. Ah, que barandista. Princesa, princesa, vai achar que você é o sapo, aí. Muito barangue, hein? Muito barangue isso aí, Emanuel. Nossa. Muito bem, esse aqui é o Grafex. E a bela canção de carrossel aqui, pra gente voltar com o nosso lixão. Maria Joaquina. É sucesso. É sucesso. É sucesso. É muito mais pra você. Vamos descar, Maria Joaquina. Eu não tô, Maria Joaquina. Tá fazendo. Calma, Lili. Você tá de barba, Maria Joaquina. É, tá de barba. Ah, porca, querida. Muito legal pra gente fechar o programa. Maria Joaquina. Passa. Do forno, Maria Joaquina. Do forno, Maria Joaquina. Tá, peraí, bicho. Uou! Tá, ei. Aí, passa. Que isso? Para aí, cara. É pra parar, Zé. Obrigado. Isso aí. Sério mesmo, o cara começou a tocar saxofone aqui, tocando carrossel. Vem Mickey Mal, vem Rodrigo fazendo Cirilo, Lili. Noc tem doido aqui o negócio, viu, Nenel? Muito bem. Tchau, meu querido Rafael Mazi. Falou, queridão, entra Jackson.David aí no Insta. Tchau, meu querido saxofonista. Aquele abraço. Seu contato pra galera quiser contratar você aí, ó. Instagram, Bruno Souza Músico, Souza com Z. Bruno Souza Músico, tudo junto. É isso aí, gente. Vamos embora amanhã, às cinco da tarde. Não tem grafex, mas tá chegando pra você aí, ó. O noventa e oito news, as notícias durante todo o dia. E a gente volta na segunda-feira no Oferecimento Claro, com pressão da Claro, você tem o dobro da internet mais rápida do Brasil pra você usar como você quiser. Troca o chip. Claro, ponto com ponto BR, barra pressão. Claro, a liberdade que você quer, no Senac, você pode ser o que quiser. Conheça as opções de cursos livres, técnicos, graduação e MBA. Inscreva-se. AP ponto onze anos, descomplicando o sonho da casa própria. E auto-truque, protegendo e conectando você ao lado bom da vida. Excelente final de semana pra todo mundo. Fique com Deus, muita paz, muita coisa boa. E se lembre-se. Aliás, se lembre-se. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Fique com Deus, excelente final de semana. Até segunda. Tchau. Isso é tudo, pessoal. E aí GROBRA 98 Gravite, 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 lixo. Gravite, 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 lixo.